Olá, acompanhe agora os principais destaques da sessão desta terça-feira, dia 2 de junho. Os vereadores votam denúncia contra o prefeito municipal Jorge Poçobon referente a possíveis irregularidades na guarda municipal. Essa denúncia será lida durante a sessão e votada. Para ser aprovada, tem que ter no mínimo 14 votos. Os vereadores votam também, na sessão desta terça-feira, dois projetos de lei. O primeiro projeto altera a lei municipal que obriga os hospitais da rede privada a informar aos idosos sobre o direito de manterem acompanhante enquanto estiverem internados ou em observação. Esse projeto é de autoria da vereadora doutora Deile. O outro projeto, que também será votado na sessão desta terça-feira, altera a lei municipal que consolida a legislação municipal referentes aos feriados, datas comemorativas e eventos oficiais do município de Santa Maria. E é de autoria do vereador Luciano Guerra. Também, na sessão desta terça, os vereadores votam a Constituição de Comissão Especial com a finalidade de acompanhar possível regularização fundiária na comunidade Gari. A solicitação de criação dessa comissão especial é de autoria dos vereadores doutora Deile e Alexandre Pinzón Vargas. Os vereadores votam também a inserção nos anais da Câmara de Vereadores de texto intitulado Direito Civil à Posse de Armas, de autoria de Rony Pilar Cavalli, advogado e professor universitário. Esse texto foi publicado no Jornal Diário de Santa Maria no dia 27 de maio deste ano de 2020. A solicitação de inclusão desse texto nos anais da Casa é de autoria do vereador Manuel Badic, o Maneco. Também, na sessão desta terça, os vereadores analisam quatro projetos em primeira discussão. Caso esses projetos sejam aprovados, eles serão votados na sessão de quinta-feira. Você pode acompanhar a sessão ao vivo através do canal aberto 18.2 e também através do canal do YouTube, o canal da Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Até mais!